Recebemos informações exclusivas de um calote que ela deu no ex-colaborador, que é inclusive o ex-assessor. Ela jura que está com a conta bancária bem gorda, entretanto, segundo nossa fonte, Fernanda não pagou os 5 mil reais, 5 mil reais, ao assessor que lhe auxiliou no gerenciamento de crises e de suas redes sociais. Inclusive, a parceria de trabalho entre os dois começou quando o nome de Fernanda estava no olho do furacão. Após ela expor o caso extraconjugal que teve com o craque da seleção brasileira. Continuando, tá pessoal? Então, olha só, segundo esta colunista apurou, o profissional deu total suporte à ex-amante de Neymar e principalmente quando ela teve seu perfil banido no Instagram. E a conta dela na plataforma que foi retirada do ar...